Vamos ver a frase do Mosca. Suvaco mega suado. Foi o que chegou pra mim. Foi. Era mega suado. Aí eu achei... Churando pelo suvaco. Churando. Ó, chorando. Churando. Churando pelo suvaco. Mosca, sem bigode, chorando pela axila. Ah, que isso? Aí, a galera pegou, hein. Que que é isso? Ah, que que... Ah, que são raios, tá, que tá saindo saindo aqui. O meu cérebro apagou que era sem bigode. Olha o... Não, peraí, Mosca. Não, estragou a meia-noite. Cê entendeu, né? Esse é você. Na mente do Vitor. Esse é você. Eu desliguei o monitor já. Moleque, eu já vi isso no milharal já, tá? Não, tem que sair correndo. Então me desculpa, Mosca. Eu reagir a quantos assaltos, Vitor? Pô, tu tava tristão nesse dia aí. Vamos ver o que a Samanta achou. Mosca com pizza no suvaco. Ela viu o Mosca. Não, ainda pior ainda. Olha, pior do que o Vitor Imaginar o Mosca assim. É ruivo. É a Samanta ver o Mosca nesse desenho. Esse é o real problema aqui. Eu tô estrábico. Cara, esse é o problema pra você no desenho? O Mosca sempre fala que ele sua nas axilas. Aí eu, pô, é ruivo e tem suor no suvaco. Falei, é o Mosca. Meu Deus do céu. Não, olha... Não, eu desisto. Não, eu desisto. Pô, isso aí é entregador do iFoot. Peraí. Isso aí é entregador do iFoot. Peraí, gente. Ele... Primeiro, ele tem uma perna no lugar do braço. Olha aquilo, tem um pé. É uma perna. Por que tu me fez com cara de pau? A cabeça é a cabeça de um pênis. As pernas são dois palitos. Meias pernas tão no braço. E assim, detalhe, pergunta. Tem um negócio saindo do short aqui, é impressão minha? Vazou um pouco, ele sabe o que é. Vazou um pouco. Bruno, por que que você fez um testículo pra fora do short, Bruno? Mano... Ai, meu microfone tá pegando a risada. A casa do vídeo. Porque não era pra ser o Mosca. Ah, ele mostrou a bola. Bruno, a gente já conversou sobre isso. Eu quero entender essa cara de c***. É porque o tempo foi acabando, eu falei que eu precisava fazer a pizza. E aí, eu falei, nossa, preciso deixar claro que é o Mosca. Eu achei mais fácil desenhar a bola do que o bigol. Ai, gente. Gente, agora que eu entendi o testículo, foi a forma de entenderem que é o Mosca. É. Mosca vai sair dessa live direto pra terapia. Eu quero morrer, mano. Eu tô chorando.